Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensiná-los a fazer uma tela para a porta e uma tela para a janela também. Vem comigo! Passo 1. Você vai precisar tirar todas as medidas da porta. Como a minha porta com a tela vai abrir, então eu vou precisar deixar 1 cm de folga de cada lado, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Justamente para ela não abrir com dificuldade. Então a mesma coisa que a gente faz quando vai fazer uma porta, é deixar 1 cm de folga, a mesma coisa vai ser com essa porta também. Passo 2. Agora que você fez todas as medições, chegou a hora de cortar as madeiras. Passo 3. É hora de pregar as madeiras. Como aqui eu não tenho madeira inteira, eu vou fazer a junção de dois pedaços de madeira e eu vou utilizar mais um pedaço para fazer essa junção. Mas aí, se vocês tiverem a madeira inteira na casa de vocês, não é preciso passar por esse processo, tá bom? Depois que vocês tiverem feito a parte da altura, como eu falei para vocês, se vocês não tiverem que fazer essa junção de madeira, pode pular essa parte. Mas como eu estou reciclando essa madeira, eu tinha ela só em pedaços, então eu acabei aproveitando para fazer a porta. Eu vou começar a pregar a parte do meio, a parte de cima e a parte de baixo. Passo 4. É hora de colocar a tela. Aqui eu já estou com a minha estrutura pronta. Como vocês viram, ela já encaixou aqui na porta e agora eu vou colocar a tela. Nessa tela aqui, eu paguei R$ 4,75 o metro. E a minha porta, ela tem R$ 2,10 de altura ou R$ 78 de largura. Então, para eu fazer uma porta como essa, eu precisei contar R$ 3 metros. Para colocar a tela, eu vou ensinar duas maneiras. A primeira maneira é com o grampeador. Esse daqui é o mais básico e, gente, eu aconselho vocês a fazer esse investimento. Nesse grampeador, eu paguei R$ 37,00. Mas, gente, com ele, vocês vão conseguir fazer muitas outras coisas. Então, eu acredito que esse investimento aqui vale a pena vocês fazerem. Até porque, antes de eu fazer essa tela aqui, eu fui pesquisar quanto as pessoas estão fazendo uma tela para a porta ou para a janela. E para a porta, uma tela, a pessoa cobrou R$ 50,00. Então, gente, eu gastei R$ 4,70 no metro dessa tela aqui e R$ 35,00 no grampeador. Então, gente, se vocês fossem andar a fazer a porta, vocês iriam gastar o preço do grampeador mais o preço da tela, sendo que vocês conseguiriam gastar o grampeador para outras coisas. Então, por isso eu estou falando que vale o investimento no grampeador. E a outra alternativa, que é a segunda, é se você não quiser fazer o investimento no grampeador, você pode utilizar pregos para pregar aqui a tela, que funciona do mesmo jeito e fica muito seguro. Vou mostrar para vocês como fazer das duas maneiras. A primeira maneira é com o grampeador. Então, você vai colocar o grampeador aqui, sem dificuldade nenhuma. Olha como a tela ficou bem presa. Então, caso você não queira fazer o investimento no grampeador, você pode utilizar prego também, que fica bastante seguro do mesmo jeito. Então, com o prego, você vai fazer o seguinte. Você vai pregar um pouquinho. Olha só a pontinha e agora você vai levar ele para o lado. Olha como ele também fica seguro. E essa daqui é uma alternativa muito barata e também não é nada difícil de fazer. E aí você vai pregando até finalizar toda a estrutura. A minha porta já está quase pronta, só está faltando um detalhe. Lembra que eu falei para vocês que essa porta ia abrir? Então, o detalhe que está faltando é a dobradiça. E eu vou colocar ela agora e vou mostrar para vocês. E assim como na porta, que ela precisa ter uma folga tanto embaixo quanto em cima, para quando ela abrir ela não ficar esbarrando no chão, a mesma coisa vai ser aqui. Então, para eu colocar a dobradiça aqui na madeira, eu vou precisar colocar um calço embaixo, justamente para quando ela abrir ela não ficar esbarrando. Gente, finalizei a porta, já coloquei a dobradiça. Tenho alguns pontos para falar sobre ela. Primeiro é da tela. A tela que eu comprei para fazer essa porta foi apenas para mostrar para vocês como faz, porque, na verdade, essa tela, a finalidade dela é para eu fazer três janelas. Então, por isso que ela está enrolada assim, ó, aqui no chão. Porque eu vou tirar dessa tela aqui, eu vou aproveitar essa tela para fazer três janelas. Por isso que eu não quis cortar, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido como fazer a tela aqui para a porta. Gente, aqui eu não coloquei nenhum tipo de puxador, tá bom? Por que eu não coloquei? Porque eu não vou utilizar a porta. Então, se vocês quiserem colocar o puxador, é melhor para abrir. Mas assim, desse jeito que ela está, você consegue abrir também, ó. Você consegue abrir e fechar. Mas, como essa porta aqui, ela é uma porta que ela vai ficar todo o tempo abrindo e fechando, né, para quem quer colocar na porta, é melhor que coloque o puxador também, tá bom? E agora, vamos para a janela. Gente, já estou aqui na minha janela para mostrar para vocês como fazer a tela. Só que essa janela é uma janela que não é muito comum. Um caso diferente de muitas casas por aí, que tem aquelas janelas que já são tradicionais, que já é um metro por um e vinte, essa daqui é diferente. Essa daqui, ela tem essa parte aqui que ela desce e essa outra parte aqui de fora, ela fica fixa. Então, como ela já está fixa, eu não vou precisar mexer com ela. Então, eu vou ter que colocar a tela nesse quadrado aqui, ó. Nesse quadrado não, nesse retângulo aqui embaixo. Mas, a estrutura que eu vou fazer para esse retângulo serve tanto para a janela grande, quanto para a janela pequena. Vocês vão ver que é muito fácil de fazer. Vem comigo! A primeira coisa que você vai fazer, assim como eu fiz na porta, eu vou fazer aqui na janela também, que vai ser tirar todas as medidas. Normalmente, quando a gente faz tela para a janela, ela costuma ficar fixa, diferente da porta. Então, já que ela vai ficar fixa, não precisa você fazer com aquela folga que a gente fez lá na porta, tá bom? Então, pode ser bem justinho, justamente para o mosquito não passar. Aqui eu já cortei os pedaços de madeira e agora eu vou colocar aqui para vocês verem como vai ficar na minha janela. Aqui eu já coloquei a estrutura, então tá totalmente certinho. E agora, os próximos passos que eu vou fazer vai ser pregar, igual como eu peguei a porta, e depois colocar a tela ao redor. Só que aí eu vou deixar mais bonitinho, vou fazer os ajustes, fazer os recortes, porque essa tela realmente vai ficar aqui e eu não vou desfazer dessa janela. Olha só, gente, já encaixei a minha forma aqui da minha tela. Como eu falei para vocês, essa daqui é uma janela específica. Então, para vocês que forem fazer numa janela normal de 1 metro por 1,20, vocês façam essa mesma estrutura aqui, ó, que eu fiz. Ela tem que medir a parte de cima e a parte de baixo, a lateral vai ser a mesma coisa. A diferença é que em vez de vocês colocarem no vão, porque essa minha janela tem um vão, vocês vão colocar na parte de fora. E quando vocês forem colocar na parte de fora, vocês vão fazer igual como eu fiz na porta. Vai ser parafusado ou então pregado. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como vocês viram, é super fácil de fazer, tanto a porta quanto a janela. Você não gasta muito. Eu vou deixar o preço aqui de quanto eu gastei. Vai passar aqui na tela o total para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que tenha ajudado vocês que me pediram para fazer uma tela para a porta e para a janela também, tá bom? Então não esqueçam de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!